No fecho do vídeo anterior, alguns de vocês poderão ter ficado a pensar o seguinte. Bom, então e se eu quiser ter uma funcionalidade, neste caso nós temos aqui uma área a ser apresentada, que pode estar disponível, imaginem, vejam bem o que eu vou dizer e eu já vou corrigir, pode estar disponível para utilizadores que têm a permissão 0303 e a permissão 004. Será que faz sentido eu colocar aqui ou tem permissão 004? Ok? Será que faz algum sentido? Não, de facto não faz. Porquê? Porque nós temos que ter associado, e o que faz sentido é estar associado a cada funcionalidade que nós queremos de facto condicionar em termos de permissão, apenas uma permissão. A permissão 004 será uma permissão para outra coisa qualquer, inclusive reparem o seguinte. Pode ser uma permissão, vamos adicionar aqui mais uma funcionalidade, isto é, se tem permissão 003 pode ver isto, ok? Se tem a permissão 004 pode ver, e vejam bem o que é que eu vou fazer aqui, que é potencialmente um grande erro, ok? Eu vou copiar aqui o seguinte, reparem, se eu colocar aqui dentro e dizer, ok, isto só está disponível para quem tiver a permissão 004. Bom, qual é o problema que se coloca aqui neste caso contrário, neste caso em concreto? Aqui estamos a falar da mesma opção, vamos colocar aqui avançado, ok? E imaginem que nós tínhamos aqui um avançado, qualquer coisa mesmo, muito à frente, só para um super administrador. O que é que iria ter que acontecer? Bom, de facto eu poderia ter aqui um problema grave, que era atribuir a permissão 004 a um super administrador, mas por alguma razão ele não ter a permissão 003. E o que é que iria acontecer? Ele não iria conseguir entrar dentro deste bloco inteiro. Nós podemos fazer esta experiência muito rapidamente, reparem. Eu vou colocar aqui que o João tem a permissão 001 a 002 e tem a 004, mas não tem a 003. O João potencialmente deveria ver todas as funcionalidades da aplicação. Vamos fazer um login com o João. João ABC123 e vamos entrar. E reparem o que é que aconteceu. A tal opção que aqui estaria, que eram duas na prática, que seria esta de administrador ou de administração e avançado, de facto não estão permitidas. Porquê? Porque, ou não estão visíveis. Porque como o João não tem esta permissão, automaticamente não lhe adianta de nada ter esta porque a condição já está criada desta forma. Como é que isto faria sentido? Obviamente isto não faz sentido estar aqui dentro. Faz sentido estar cá fora, desta forma. Vamos aqui formatar o documento. E portanto reparem, cada funcionalidade tem a sua permissão específica. Se eu agora refrescar, o que vai acontecer é que o sistema vai analisar e vai verificar, ok, ele tem acesso aqui à parte avançada. Neste contexto da visualização de conteúdos, é desta forma que funciona. Eu pergunto, tem permissão número tantos? Então, apresenta. Bom, no acesso às funcionalidades, e eu não tenho aqui o avançado, mas vamos criar aqui o avançado no nosso main. Vamos colocar aqui public function avançado. E vou colocar aqui echo avançado. Bom, o que é que vamos ter que colocar aqui em termos de condição? É algo bastante semelhante ao que vimos anteriormente com as roles, mas neste caso vamos perguntar se não tem permissão. Então reparem, se eu associei aqui ao consultar, como eu tenho aqui na navegação, associei ao consultar ter a permissão 001, então eu posso simplesmente chegar aqui ao meu main e perguntar o seguinte. if tem, neste caso, se não tiver permissão para o 001, ele vai pura e simplesmente chutar para canto, como eu costumo dizer. Basicamente aqui este redirect to main faz com que ele regresse ao início da nossa aplicação. E vocês perguntarem-me, mas porquê que eu não tenho que ter cuidado de redirecionar para outro local? Porque não é suposto ele conseguir entrar aqui dentro desta aplicação, ou desta funcionalidade. Porque para entrar dentro desta funcionalidade, ele foi escrever, ou o utilizador foi escrever especificamente na URL, qual era o endereço para o qual queria entrar, e não através da navegação tradicional com os links. Então reparem, eu aqui coloquei no adicionar e editar o 001, mas reparem como nós temos que estar muito atentos, porque o adicionar e editar não é o 001, é o 002. Ok? Então, uma das formas que eu vos aconselho a fazer, em termos de organização do vosso trabalho, é vocês criarem documentação que rapidamente vocês conseguem consultar. Eu tradicionalmente faço uma coisa que é criar uma pasta chamada material, onde eu vou descarregando normalmente o quê? Por exemplo, notas.text. E aqui eu vou colocar assim, olha, permissões. Vou colocar aqui a minha lista. Reparem, 001 permite ver o consultar. 002 permite ver o adicionar e editar. 003 permite ver o administrar. Ok? Vamos colocar assim. O 004 permite ver o avançado. O 005 permite gravar na funcionalidade X. E por aí fora, e à medida que eu vou construindo a minha aplicação, eu vou agregando mais permissões, aquelas que eu bem entender. Reparem que o número nada tem a ver com o nome da funcionalidade. É um risco muito grande de vocês, em vez de colocarem aqui números, começarem a colocar textos. Podem fazê-lo, mas terão que ter sempre a noção de que estes valores que aqui estão têm que ser únicos, porque eu posso, à mesma pesquisar com o strcontains, eu posso pesquisar se dentro de uma determinada string, que tem um texto, outro texto, outro texto, outro texto, outro texto, por exemplo, assim. Claro, separados aqui por vírgulas, foi apenas uma questão visual. Eu posso procurar por uma permissão IS. Mas reparem o que é que acontece. O IS existe aqui, mas também existe ali. Ok? Então aqui nós temos este problema. Colocando por números é uma forma de vocês conseguirem diminuir o risco de estarem a dar permissões para funcionalidades que vocês não querem. Vocês podem optar por códigos únicos. Bom, mas por códigos únicos vocês também vão ter que gerar uma lista de códigos que não se repetem. E, convenientemente, teriam que ser códigos, por exemplo, vamos aqui tentar fazer um generate, eu não sei se tenho aqui. Ok. Vamos generar aqui de forma manual. Um AB5KY. Ok? Muito bem, fantástico. Então teríamos que ter aqui todas as permissões com preferencialmente o mesmo tamanho. Porquê? Porque eu iria colocar aqui um código deste tipo, por exemplo, Porquê? Qual é o risco que nós corremos? É de, a determinada altura, se tivermos códigos mais extensos, que também pode acontecer, nós termos aqui pelo meio um código que afinal tem ali, reparem, eu estou aqui e vou colocar CH1 e vocês dizem-me os códigos são todos diferentes. Mas se eu vou perguntar se existe dentro da minha string isto que aqui está, ele aqui também vai encontrar dentro desta. Cuidado com isso. Outra forma que poderia acontecer de vocês pesquisarem, era ao separar por vírgulas, vocês procurarem sempre com o fecho de uma vírgula. Isto é, se eu procurar uma permissão deste tipo, então reparem aqui, eu vou colocar vírgulas em todos, eu aqui neste caso já não corro o risco, reparem que quando eu vou selecionar o sistema, está-me a detectar aqui a repetição deste código, mas quando eu seleciono com a vírgula, ele transforma-se em um código único. Ok? Tudo isto é válido, portanto não há qualquer confusão relativamente a isto. Agora, quando vocês começam a colocar aqui, permissão para consultar dados usuários. Ok? Consultar dados clientes. Ok. Podem optar por uma circunstância destas, mas no entanto reparem que a vossa string na base de dados de permissões vai começar a ficar bastante extensa. Claro que não está limitada a 9999, neste caso 999, mas se vocês quiserem não correr o risco de estar aqui a usar números muito curtos em termos de quantidade, vocês acrescentam aqui mais um lead zero, por exemplo, e rapidamente vocês passaram do 999 para 9999, e eu não acredito que vocês tenham uma aplicação com 9999 permissões que sejam necessárias, até porque na esmagadora maioria dos casos, uma grande parte do bolo da vossa aplicação é com uma permissão generalizada para toda a gente. Existem depois funcionalidades específicas para as quais vocês querem dar ou não permissões. Ok? Então, eu espero que vocês tenham percebido este conceito, porque agora a implementação é bastante simples. Ora, eu aqui apaguei tudo, vamos aqui voltar atrás, reparem, eu deixo ficar aqui e faço aqui um CTRL-S, fica ali guardado no meu material, normalmente esta é uma pasta que eu não deixo ir para o GitHub, fica apenas guardada localmente, ou para o GitHub, ou para o Bitbucket, ou para o IT, ou qualquer sistema que eu esteja a utilizar para o versionamento das minhas aplicações, mas eu agora tenho aqui, sempre que eu vejo, ok, isto tem permissão 002 que corresponde a quê? Bom, eu venho aqui, clico aqui e vejo, ah, o permissão 002 corresponde a isto. Posso inclusive colocar um CTRL-F para pesquisar, 002, ok? E ele vai-me buscar aqui logo o local no texto, se eu tiver uma lista muito extensa. Portanto, eu aqui estou-vos a transmitir mais metodologias de trabalho e de organização, e reparem que nada disto tem a ver com questões de segurança. À partida estará seguro, porquê? Por uma razão simples, se alguém tiver acesso à base de dados, e começar a verificar aqui as permissões, e se elas forem substancialmente grandes, vamos falar aqui de 20 ou 30 permissões diferentes. O que é que vai acontecer? Ninguém vai conseguir perceber a que o 001 se refere, porque isso faz parte do nosso código. Nós poderíamos ainda, numa questão de preocupação mais avançada, encriptar as permissões, quando o login fosse efetuado com sucesso, havia uma desencriptação desta string, e portanto, até aí nós poderíamos controlar isto tudo. Não é um assunto do escopo desta playlist, o que interessa é vocês perceberem o conceito. Daí eu ter referido no início, que se trataria do desenvolvimento de uma aplicação conceptual. Ora, apenas para terminar este conceito, para ser o conceptual, nós vamos regressar aqui à parte das visualizações, e vamos dizer o seguinte, ok, nas visualizações se calhar não temos que fazer nada. Vamos é fazer aqui. Eu coloquei aqui, tem permissão 001, esta permissão está no local errado, mas eu não vou retirá-la dali, eu vou passá-la para aqui. Ok? Tem permissão 001? Aqui tem permissão 002? Ou se não tem, faz o redirecionamento. E reparem como eu agora só tenho que transpor isto para aqui, esta será o 3, aqui esta será o 4, e temos o nosso controle de acessos devidamente formado. Reparem que eu tenho aqui o 001, 002, 004, então significa que no caso do João estar logado, e eu tentar entrar aqui no consultar, eu penso que se chama assim, não, consultas, será? Ok, também não. Ou melhor, poderá ser, mas falta-lhe aqui o main. Consultas não, consultar, eu agora estou aqui a tentar adivinhar, ok, consultar, o João consegue entrar, porquê? Porque tem a permissão 1 dentro do seu conjunto de permissões. Mas se eu tentar entrar aqui no administrar, uma vez que o João não tem o 003, ele não vai conseguir. E portanto reparem o que é que vai acontecer quando eu tentar entrar aqui no administrar. Ele vai ser chutado para a página inicial. E mesmo na página inicial, obviamente, não aparece aqui aquela opção que deveria aparecer aqui. Ok? Obviamente que se vocês agora chegarem aqui e alterarem, ou colocarem até por uma ordem diferente, 003, ok, não há qualquer problema relativamente a isto. O que é que vai acontecer aqui? Se eu refrescar aqui, também não vai acontecer nada. Porquê? Porque as permissões são carregadas no momento do login. Então, para isto, eu vou ter que fazer um logout, vou ter que entrar novamente, aqui o usuário JoãoABC123. Ele entrou e agora sim já consegue ver aqui as funcionalidades de todas. Espero que vocês tenham percebido este conceito, porque é um conceito que permite, quer nas roles, definir um conjunto de permissões mais padronizadas, isto é, o administrador pertence a um grupo, o coordenador pertence a outro grupo, o utilizador ou o user normal pertence a outro grupo, o convidado pertence a outro grupo, aqui estamos a falar de um conjunto de permissões mais avançado, isto é, cada utilizador é uma entidade própria que pode ter as mesmas permissões que outro utilizador, mas isso não é obrigatório. Eu posso ter dois, entre aspas, administradores, que têm permissões distintas enquanto colaboradores da minha aplicação. Esta é uma parte de multi-tenant, isto é, utilizadores com diferentes roles ou com diferentes permissões. Agora vamos verificar daqui para a frente uma circunstância diferente, que é utilizadores que fazem parte de organizações diferentes, isto é, eu tenho uma aplicação que funciona como um software as a service, que é esta que aqui está, que permite consultar, e nós vamos colocar apenas aqui o consultar para depois vocês verem como é que isto funciona. o consultar vai permitir, de uma forma geral, vamos fazer assim, vai permitir consultar uma lista de produtos. Mas os nossos clientes vão ser clientes de empresas distintas. E uma empresa tem produtos da área alimentar, outra empresa tem produtos da área automóvel, outra empresa tem produtos da área de, por exemplo, uma agência de viagens. E nós vamos querer listar quais são os produtos que cada uma dessas empresas tem. Obviamente que isso vai estar condicionado a quê? Ao usuário que fizer o seu login. E ele ao entrar, ele vai só ver a lista de produtos que dizem respeito, obviamente, à sua entidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.